Música Presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, não conhece do pedido de concessionária para retomar obra de distribuição de energia elétrica. A Energiza Sul-Sudeste queria reverter a determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo que impediu a instalação de uma linha de transmissão. O TJ Estadual determinou em liminar a paralisação da obra a pedido da empresa que é proprietária do imóvel onde a linha seria instalada, no município paulista de Tupã. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, explicou que não pode analisar a suspensão da liminar como queria a Energiza porque ela é a autora da ação originária. Esse tipo de pedido só seria analisado se a ação fosse contra a concessionária. A Energiza, representando o poder público, entrou na justiça contra a empresa proprietária do imóvel para constituir a chamada servidão administrativa. Essa é uma modalidade de intervenção estatal em imóveis de particulares quando há interesse público. Serve, por exemplo, ao uso de terrenos que ficam na rota dos aviões perto de um aeroporto. Não é desapropriação. O proprietário tem controle parcial. No caso da Energiza, o imóvel pertence a uma empresa que discordou dos termos da servidão administrativa. A instalação de linhas de energia vai suprir o fornecimento a sete cidades paulistas e já custou 41 milhões de reais. A indenização pelo uso do imóvel foi fixada em 7.800 reais. Como o presidente do STJ não conheceu do pedido da Energiza para a retomada da obra, ela continua paralisada até o julgamento da apelação da proprietária do imóvel pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.